Seja bem-vindo ao canal GVT! Eu sou Jorge Fonseca, e nesse vídeo você vai ver um pouco mais das obras de alargamento, ampliação e da ciclovia na terceira ponte que liga Vitória à Vila Velha, no Espírito Santo. Você acabou de ver aí o canteiro de obras que fica na Praia da Costa em Vila Velha. Essa é a Praia da Costa. E agora você está vendo o Morro do Moreno. Aqui na lateral, como você deve estar percebendo, já foi feita essa grade e a ciclovia também já está ali. Eu vou voltar de Vitória mostrando com o drone as imagens do alto para você entender em que estágio a construção está no momento. Então, se você é novo aqui no canal GVT, antes de se inscrever, assiste esse vídeo até o final, vê se você gosta do conteúdo, das informações e dos outros vídeos aqui do canal GVT. E se você gostar, você já se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder quando outros vídeos chegarem por aqui, porque tem conteúdo não só aqui na Grande Vitória, mas também em várias outras partes do Brasil. Então, fica ligado e vamos ver mais do alto com o Drone do canal GVT. Agora eu já estou próximo aqui onde está o Corpo de Bombeiros na Enseada do Suá e a Praça do Pedágio, que nem deveria mais estar aqui, né? Mas daqui vai sair a ciclovia em direção à Vila Velha. Aqui em Vitória, eu ainda não sei qual vai ser a solução tomada aqui, se vão urbanizar essa parte, se vai ficar bonitinho, até porque é a saída, mas a entrada e saída vão ser controladas, né? E as pessoas vão ter que usar o cartão para poder passar, para ter acesso a essa ciclovia. A ciclovia vai ter acesso gratuito, mas os dois lados vão ter controle de acesso. O acesso deve ser liberado com o uso do cartão do transporte público aqui de Vitória e esse cartão também deve ser utilizado para liberar as bicicletas daquele sistema de bicicletas compartilhadas, que geralmente é de algum banco. Então é preciso de alguma infraestrutura. Essa aqui é a pista de descida para quem está vindo lá de Vila Velha. Bom, pelo menos é assim nos carros, né? Não sei se com as bikes eles vão colocar contra mão. Aqui está a parte que eles vão colocar a laje para jogar o concreto aí em cima e ter a pista. Então aqui ainda falta terminar essa chegadinha aqui. Ficou uma dúvida se ia ser feita uma serpentina embaixo da ponte ali, para não atrapalhar os bombeiros, mas no final das contas foi feito dessa maneira aqui. Então vamos ver como é que vai ser essa finalização. Aqui em Vitória, a ideia é conectar essa ciclovia da ponte com a ciclovia da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, onde o ciclista vai ter a opção de ir para o centro ou para o lado de Praia do Canto e Jardim Cambori. Agora eu estou indo em direção à Vila Velha, partindo de Vitória, e vou mostrar toda essa extensão da obra para vocês. Aqui à direita você consegue ver que a mureta está sendo construída por fora. Isso porque além da ciclovia e daquela grade, também uma das coisas mais esperadas é o alargamento da ponte, onde os ônibus, como você está vendo passando aí agora, vão ter uma faixa exclusiva. Para isso é necessário colocar uma mureta nova aqui na ponte e demolir a mureta antiga, que é o que eles estão fazendo no momento. As obras estruturais da ciclovia terminaram em outubro passado, 2022, faltando, claro, as duas pontas da ciclovia, como você vai conferir aqui nesse vídeo. Agora a obra está no estágio de construção das muretas laterais, isso porque houve uma modificação. No lugar de retirar a mureta central para poder alargar as pistas, eles resolveram tirar só as muretas laterais, logicamente, depois que essa mureta nova fica pronta. Se você observar bem, essa faixa branca aí entre a ciclovia e a pista já é a mureta nova que vai circundar toda a terceira ponte. Aqui agora a gente está vendo o canteiro central, onde fica a área um pouco mais larga, que é uma espécie de mirante, onde as pessoas em bicicleta vão poder parar um pouquinho para observar essa linda paisagem do entorno, com o convento da Penha, com o forte Piratininga e tudo mais. Essa parte também já está estruturalmente pronta, faltando os últimos detalhes aí. Algumas partes ainda estão sem a grade, mas a obra continua dentro do prazo e a entrega é para maio de 2023. Ou seja, daqui a dois meses, quando nós vamos ter duas novas faixas exclusivas para ônibus, táxis e emergência nas laterais e no meio as quatro faixas para carros, duas para cada lado. Na minha opinião como leigo, essa diminuição no tamanho das faixas deve diminuir o conforto na hora de dirigir na ponte. Mas o que realmente vai ficar escancarado é a falta de qualidade do sistema Transcall, porque eu acredito que essa faixa exclusiva de ônibus vai ficar vazia a maior parte do dia. Segundo os envolvidos na obra, a fase mais difícil foi anexar essas estruturas à terceira ponte, sem ter que impedir o trânsito. E é justamente por isso que eles não vão tirar a mureta central. Porque para retirar essa parte da mureta central, exigiria muito tempo e exigiria sim ter que bloquear o trânsito, pelo menos parcialmente na ponte em certos horários. Então, para evitar esse tipo de obras, eles resolveram só anexar na lateral e também aumentar essa mureta. A mureta é a que vai cair em breve também aqui nessa parte. Agora eu já estou em Vila Velha, onde eu vou visitar as laterais da ponte também, para mostrar e tentar descobrir aí qual vai ser a solução para a chegada da ciclovia aqui desse lado. Assim como Vitória, o lado de cá também não ficou muito claro ainda como a ciclovia vai chegar até o chão, não. A ciclovia está prevista para terminar aqui na Avenida Champanhar para fazer essa conexão com a praia e com o centro de Vila Velha. No caso da ciclovia, ela tem uma faixa de 3 metros de largura. Isso quer dizer que, tecnicamente, cabem 3 ciclistas um ao lado do outro. É lógico que com a velocidade que o ciclista estiver descendo aí da ponte, não é recomendável de jeito nenhum ter um ciclista do lado do outro. Quanto mais 3 ciclistas aí num espaço tão reduzido. Mas a minha grande curiosidade mesmo é saber como os engenheiros vão resolver esse problema de fazer a ciclovia chegar até o piso, de chegar até lá embaixo. E é o que você vai ver agora. Aqui nessa chegada, ainda não dá para saber como é que vai ficar, porque a obra já tem bastante tempo que está parada ali naquele patamar ali. E para cá, a altura da ponte é um pouco baixa, né? E ali está a ciclovia. E nessa área aqui, ela ficou parada, porque tem que requalificar essa área. Aí tem toda essa parte aqui que está sendo refeita. Espero que fique bonito, porque já tem muito tempo que isso aqui está em obra. E merecia, né? Porque a gente tem esse valão aqui, horrível, como você viu. Pelo menos, cobrir ele é necessário, né? Agora tem algumas imagens do drone também, para poder ratificar essa ideia aqui de requalificação do espaço aqui de baixo. Aqui, entre as duas pistas da Rua São Paulo, a gente está embaixo da terceira ponte, e esse é o valão do Canal da Costa. Lamentavelmente, esse é um canal de esgoto puro, in natura, que vai sair lá atrás no mar, no sentido contrário ao que eu estou gravando agora. A gente tem essa área aqui, que antes ficava coberta, com uma praça de cimento aí, algumas partes de pedras portuguesas. E só com a demolição, eu acabei descobrindo esse método construtivo aqui. Eu não vi isso aqui ser feito, ou era criança, ou era muito pequeno, eu não cheguei a ver isso aqui ser feito. E hoje eu vejo o porquê era tão caro para poder fechar o valão, para poder cobrir o valão. Agora as obras já não são tão caras, porque já não usa mais essa quantidade toda de metal, e o valão já podia ter sido fechado há muito tempo, porque isso aqui é só um esgotão. E é muito triste para a imagem de Vila Velha ter isso aqui logo na recepção. Ainda falta um trecho bem grande aqui em Vila Velha para ser coberto de canal. Na verdade aqui até tem alguns jardins aqui, mas o canal fica aberto e é bem fedorento. Na verdade acho que esse é um dos únicos pontos negativos de Vila Velha. Vila Velha realmente é um lugar muito bom, mas pouquíssimas coisas incomodam tanto quanto esse valão. Na verdade não só incomoda, como também entristece. Aqui em cima de mim você está vendo a ciclovia que está vindo, o sentido vindo lá de Vitória. Aqui é a antiga praça que tinha aqui embaixo, que a galera do iFood gostava de ficar e tal. E então sei o que vai se transformar ainda, como vai ser feito aqui, espero que fique legal. Aqui termina a ciclovia, como você vai ver nas imagens do drone. A ideia da nova ciclovia é se conectar com a ciclovia aqui da Avenida Champanhar, que é uma das principais, tirando a Avenida da Orla, a da Champanhar é uma das principais. Mas no momento a obra está causando um bastante transtorno, porque ela desviou a via de ciclistas para o outro lado. Porém aqui tem a via, como se fosse uma mão, e a ponte está destruída. O jeito é dar a volta pela quadra para poder chegar ali do outro lado. Mas nem todo mundo respeita, é que eu estou num horário aqui que não tem muita gente passando e vai sair de volta aqui na ciclovia. mas os pedestres também tem que passar pelo caminho, então está bem complicado. E aqui onde antes funcionava uma floricultura, e tinha uma partezinha mais coberta, agora está também sem essa cobertura, e logo ali na frente tem alguma obra. eles estão encaixando mais umas peças aqui, acredito que seja para alargar a via, não tenho certeza, mas tem essas peças de metal para essa parte aqui também. Então até o restinho aqui, tem essa obra de metal que está sendo feita, e ali no meio também, alguma coisa que eu vou mostrar com o drone. Segundo os planos da obra, apesar dessa parte aqui não ser contemplada com a ciclovia, mas ela vai ser alargada também para a passagem da faixa exclusiva para ônibus. E eu ainda sugiro mais, esse terreno verde aí na frente, onde já até foi cogitada a construção de um pedágio, agora poderia muito bem se transformar numa praça, com um lindo monumento de recepção à Vila Velha, e logicamente com a retirada, ou a cobertura desse esgotão aí que passa, recepcionando os moradores, recepcionando os turistas. Ficaria muito melhor com uma linda praça. Se você quiser ver outros estágios da construção da ponte, dá uma olhadinha aqui no canal GVT, que tem muito conteúdo interessante para você assistir, e já se inscreve e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro quando chegarem novidades de obras aqui na Grande Vitória ou em qualquer outra parte do Brasil. Coloca lá nos comentários quais são suas opiniões sobre as obras que estão sendo feitas, e também deixa aquele seu joinha pra poder colaborar com o meu trabalho e esse vídeo dar um up no YouTube. E em breve, mais atualizações de obras aqui no canal GVT. GVT! 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 Legenda Adriana Zanotto